E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês estão ligados aqui onde eu tô, né? No prédio do AFIB. E é o seguinte pessoal, esse vídeo aqui pode ser o primeiro de muitos dessa categoria, ou pode ser o primeiro e o último, né? Vai depender muito aí do feedback de vocês, tá galera? Eu vou ler os comentários de todo mundo aí, comente aí embaixo que eu vou ler, e se possível também responder todo mundo. E é o seguinte galera, a proposta desse vídeo aqui é trazer, explorando pra vocês aqui vários vídeos, vários vídeos mesmo galera, explorando as localizações secretas, os locais que a gente conhece, os locais também que a gente não conhece, tá? Os limbos, a nostalgia galera, vocês sentem essa nostalgia que a gente tinha na antiga geração, de explorar os bugs, os limbos e tudo mais? Se vocês quiserem galera, esse pode ser o primeiro vídeo de muitos, cara. Eu vou trazer várias localizações secretas, vários locais que a gente conhece, e locais também que a gente ainda não viu, tá galera? Eu tava dando uma passeada pelo mapa aí, e vi bastante coisa. Então a gente pode até comparar, né? Ver se depois da atualização, a Rockstar botou alguma coisa nova no local ou não. Eu não sei muito bem como é que vai caminhar os vídeos, mas eu acho bastante interessante galera. O que vocês acham? O que vocês acham galera? Porque assim, tem local galera, que não tem nada renderizado, tá? Tem local que a gente vai entrar, eu vou trazer os vídeos pra vocês, só pra mostrar mesmo como é por dentro. Vocês tão ligados como é que é, né? Que fica o chão de limbo, e as paredes ficam invisíveis. E os locais que ficam assim, dá pra eu criar serviços, tá? Então eu vou criar os serviços, e deixar na descrição dos vídeos, sempre pra vocês poderem entrar também, e fazer uma zoação com seus amigos. Eu vou tentar colocar algum helicóptero lá pra vocês, algum carro, alguma coisa, que aí vocês vão poder sair e também explorar o limbo. Então eu tô pensando em trazer seriamente galera, esses vídeos aí, tá? Com a chegada do GTA pra nova geração, né? PS4 e Xbox One, a Rockstar poliu bastante o jogo aí, e não dá mais pra gente entrar, não dava, né? Pra gente entrar em quase lugar nenhum, velho. Praticamente lugar nenhum. A galera chega e desanimou, quem tinha canal focado nisso desanimou, fechou os canais. E tudo isso por causa que a Rockstar poliu bastante o jogo, e não dá mais pra entrar, né? E eu descobri aí, eu já tinha descoberto isso aí já faz um tempo, e agora tá funcionando bem isso aqui, veio bem a calhar. No modo criador aqui, dá pra eu entrar em praticamente qualquer lugar do jogo, mesmo que seja limbo, mesmo que seja a parede seja dura, não tenha como atravessar. No modo criador, tem como. É uma forma que eu desenvolvi, eu nunca vi ninguém fazendo no YouTube, e olha que eu assisto YouTube pra caramba, cara. Nunca vi ninguém fazendo, é uma forma que eu desenvolvi ao longo do tempo, e se vocês quiserem, eu vou usar esse método pra poder trazer os interiores, os locais secretos, as paradas tudo, velho. Tudo que vocês imaginarem que der pra entrar, eu vou trazer pra vocês, e os locais que der pra criar serviço, eu crio e deixo o link também na descrição. Então, eu quero saber da opinião de vocês, galera. Vocês curtem isso aí, vocês querem que eu traga isso aí pro canal, comenta aí embaixo também, deixa o gostei, assim eu vou saber, tá galera? Então é isso aí, galera, é um vídeo só de introdução, tô aqui dentro do FIB, cara, muito irado isso aqui, né? E a gente vai descobrir, né cara, que pode ser que tenha alguma coisa nova, a Rockstar ela é meio troll, né? Às vezes ela vai adicionando as coisas devagarzinho, e às vezes tem alguma coisa, ou às vezes pode não ter, mas vale a nostalgia, né, de a gente passar pelos locais, esses locais que a gente já passou há tanto tempo, e hoje a gente não passa mais, né galera? Então é isso aí, pessoal. Vou esperar o comentário de vocês aí. Valeu, falou, e fui! E aí